O Solvisto rumou até o Algarve em busca de aventura e diversão e trouxe consigo um grupo bastante animado para passarmos uma tarde no Zumarito. Isto é de nós, Zumarito, para isto. Foi emoção ou sem emoção? Excelente. Este homem do Norte, por amor de Deus, é excelente. Eu tenho medo. O que é que vocês estão fazendo, hã? Eu vou dar aos passarinhos. Normalmente, quando você vai a esses lugares, não se pode alimentar os animais. Aqui pode. Aqui só um euro e tu alimentas três ou quatro. Já viste se fosse assim no mundo? Com um euro alimentar três ou quatro. Mas eles já não têm fome, já foram alimentados, por isso. Eles aqui são muito bem alimentados. Vamos nós comer aqui. Está mesmo, já viste? Aquilo é que estava com fome. Essa é para mesmo isfamilhar. Toma, toma. Pronto. 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 Eu não estou vendo, se o que eu conheço! É a primeira vez vocês? É a minha primeira vez. Eu gostava de explicar um bocadinho mais que estivesse bons, mas eu estava com medo de assustar os golfinhos, mas acho que mesmo não se assustaram, já não é mau. Olha, foi muito bom, muito, muito bom. Acho que era daquelas coisas que tu sempre sonhaste fazer e vais adiando durante a tua vida. A primeira vez é sempre mais divertida. É uma experiência que vale a pena sempre repetir. Eu já tinha feito, já no Itamem, no México, mas de facto este sítio é maravilhoso, esses golfinhos são maravilhosos e é uma experiência que posso fazer muitas, muitas vezes, porque não cansa. A partir da mesma opinião, gente. Sim, eu acho que nunca é demais e sempre que tivermos esta oportunidade, acho que eles são fantásticos, eles são simpáticos, eles transmitem paz, eles são amorosos, são perfeitos. Talhar vou adaptar um ou dois lá em casa. Não sei se eles cabem na banheira, mas não me importava ter um. O que é que foi, assim, mais interessante fazer com o golfinho? Eu acho que nós temos várias experiências que tivemos a fazer de fazer hoje, mas eu acho que só o simples toque neles já é maravilhoso. Beijinho, sabem bem. Sabem tão bem. Foi das tardes mais engraçadas que eu tive neste verão, sem dúvida. Foi uma tarde muitíssimo bem no passado, tanto pela companhia como por este sítio paradisíaco. Recomendo vivamente a virem cá conhecer o zoomarino.